Olá, me chamo Giovana Condrati Cavalheiro, sou médica de família e comunidade e o título do nosso trabalho é Longitudinalidade e Multidisciplinaridade na Atenção Primária Saúde, Controle Glicêmico em Diabetes Mellitus Tipo 2. Esse trabalho foi realizado por mim e pela professora Claunara durante o meu R3 em Administração em Saúde no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O objetivo dessa pesquisa é identificar se há impacto na qualidade do cuidado de pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, quando vinculados a um médico de família e comunidade, sendo avaliados aspectos como solicitação de exames, controle glicêmico e atendimento multiprofissional. Dessa forma, foi realizado um estudo de corte retrospectivo com revisão em prontuários de pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, cadastrados na Unidade de Saúde Santa Cecília, integrada ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A pesquisa foi realizada a partir de dados secundários disponíveis no Sistema de Aplicativos de Gestão Hospitalar, o AGH-UZ, entre o período de janeiro de 2018 e dezembro de 2022. Dos 3.095 pacientes cadastrados na unidade com diabetes mellitus tipo 2, foram analisados prontuários de 211 usuários, selecionados por meio de carries com registro de pelo menos um resultado de hemoglobina glicada acima de 10%, para avaliação de um grupo com estratificação de alto e muito alto risco. O grupo com 211 usuários foi subdividido em dois grupos, com e sem vínculo com médico de família e comunidade, sendo critério de inclusão no grupo com vínculo o total de consultas do paciente igual ou superior a 50% com o mesmo médico de família e comunidade ao ano. Esses dois grupos passaram pela análise de solicitação de exames de hemoglobina glicada e microalbuminúria ao ano, e a avaliação no acompanhamento multiprofissional foi avaliada por meio do número de consultas realizadas com o enfermeiro e nutricionista a cada ano. A hemoglobina glicada foi escolhida como o principal exame avaliado nesse trabalho, pois é padrão ouro para o monitoramento do diabetes, sendo também um dos indicadores de desempenho do Preveni Brasil, com orientação de que seja solicitado semestralmente. O controle dos níveis glicêmicos está associado à redução da mortalidade e de complicações micro e macrovasculares decorrentes da hiperglicemia crônica. Dessa forma, nós obtivemos os seguintes resultados. No grupo sem vínculo com o MFC, a média anual de realização de hemoglobina glicada foi de 0,88 por paciente ao ano. E no grupo com vínculo, a média anual de realização de hemoglobina glicada por paciente foi de 1,28 ao ano, observando uma relação maior na solicitação de hemoglobina glicada em pacientes vinculados a um médico de família e comunidade. A mesma relação foi observada com a solicitação de microalbuminúria. Houve uma maior relação entre a solicitação desse exame e no grupo com pacientes vinculados a um médico de família e comunidade. E esse mesmo grupo passou com maior frequência em acompanhamento com nutricionistas. Não foi observada a associação entre a continuidade do cuidado e melhores resultados de hemoglobina glicada e nem a maiores chances de consulta com o profissional da enfermagem. Dessa forma, nós podemos concluir que o vínculo com o mesmo médico de família foi associado à maior chance de solicitação de hemoglobina glicada e microalbuminúria e de passar em consulta com o nutricionista anualmente. Os resultados do estudo mostraram que a vinculação do paciente ao médico de família e comunidade interfere na qualidade do cuidado, mas não mostrou relação com o melhor controle da doença. E é necessário que estratégias sejam pensadas para que haja uma maior vinculação entre os usuários e equipes de estratégias de saúde da família, considerando o modelo brasileiro de APS com abordagem multiprofissional em promoção e prevenção e porta de entrada ao serviço de saúde. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada.